Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrd e se você já reparou nas minhas mãos, você já sacou que eu tô usando duas esmaltações diferentes, um em cada uma, o que significa que esse aqui é um daqueles vídeos que eu ensino várias nail arts ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar duas nail arts diferentes, focadas na técnica de francesinhas, mas não aquelas francesinhas tradicionais só com nude e branco, porque se eu estou sendo bem honesto com vocês, acho aquilo ali um pouco chato. Essas aqui são as minhas sugestões e também tutoriais, que eu vou incluir nesse vídeo, de francesinhas super diferentonas. A primeira delas eu usei aqui no canal recentemente, inclusive gravei porque vocês pediram, que é uma francesinha mais fininha, que lembra as tradicionais, mas é num fundo branco e cada francesinha é super colorida em cores super vibrantes. Desse outro lado aqui, a gente tem francesinhas com uma base nude, que lembra as tradicionais, mas não tão tradicional assim, pra não ficar chato. Tem um glitter em cima da base nude e também essa francesinha numa modelagem mais alongada e mais arredondadinha, preenchida com cores pastéis. Então ambas as esmaltações são super fofas, super diferentes do tradicional. Se você tá procurando um jeito de dar um twist na sua francesinha e de deixá-la mais interessante, mais bonita, mais chamativa, esse é o vídeo perfeito pra você. A francesinha colorida é uma tendência que tá crescendo cada vez mais e também eu decidi incluir as cores pastéis aqui nessa versão, porque as cores pastéis estão bem altas, a gente tá vendo por aí em vários cenários, a gente tá vendo na moda, na maquiagem, nas unhas também, então tá crescendo e tá vindo com tudo. Por isso já decidi criar essas duas nail arts aqui e trazer pra vocês no canal. Então, se você gostou da ideia e já quer cumprir esse tutorial dessas duas francesinhas super diferentes e super coloridas, já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre unha, moda, cabelo, maquiagem, enfim, né, tudo de bom, já se inscreve, já ativa o sininho e, claro, continue assistindo. Então, gente, o primeiro tutorial desse vídeo vai ser uma manicure que eu usei recentemente aqui no canal que alguns de vocês me pediram nos comentários e eu achei relevante trazer pra vocês. Eu tô falando das minhas francesinhas coloridas em cima de unhas brancas. Essa manicure é muito legal porque, primeiro, é muito fácil de fazer e porque eu, particularmente, acho francesinha muito bonito, porém eu acho um pouco sem graça, sabe? Não tem nada de mais. Então, francesinhas coloridas é uma forma de dar um twist nessa técnica, de deixar super mais bonitinho, super mais interessante, que também vai ficar super fofo e super legal. Vou fazer nessa mão aqui, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou começar fazendo é removendo o fortalecedor das minhas unhas, né, que vocês já estão carecas de saber que em todos os vídeos eu começo passando um removedor de esmaltes, porque, primeiro, vai remover o fortalecedor que eu já estou usando, né, porque eu sempre tô usando o fortalecedor, como também vai ajudar a remover qualquer oleosidade que eu tenho nas minhas unhas, o que vai já super ajudar o esmalte a durar. Eu não uso esmalte por tanto tempo assim, mas se você gosta de usar esmalte por muito tempo, uma dica é sempre aplicar um pouquinho de removedor de esmalte antes de começar a esmaltação, né, lembrando que é removedor de esmalte, não acetona, porque eu não uso acetona, que vai já deixar as unhas lisinhas e bonitinhas pra você poder começar a esmaltação. Lembrando que eu não uso acetona, porque acetona resseca as camadas de caratina e cutículas das unhas, e eu não gosto disso, eu gosto de ter as unhas saudáveis, né, acredito que todo mundo também, então vamos parar de usar acetona, gente. Prontinho, já limpei aqui, super rápido. E o primeiro passo é começar com uma base, você pode começar com a base da sua preferência, você pode usar uma base simples, você pode usar uma base fortalecedora ou uma base vitaminada, enfim, é você que decide qual base você vai usar, eu vou optar pela base fortalecedora, essa aqui da Risky eu tô usando ultimamente, tô testando e tô gostando. Eu sempre começo com a base, porque o acabamento dos esmaltes fica infinitamente mais bonito quando você usa uma base, fora que a esmaltação dura mais tempo, então se esse é o seu objetivo, se é passar muito tempo com a esmaltação, não deixe de aplicar uma base que faz toda a diferença. Eu vou esperar essa base aqui assentar rapidinho pra gente começar a pintar as unhas usando o branco, né, mas enquanto isso eu já vou falando aqui sobre algumas recomendações de esmaltes que eu particularmente gosto. Muita gente tem dificuldade de encontrar um bom esmalte branco, eu até falei sobre isso um pouquinho no meu último tutorial de unha aqui no canal, que foi o degradê de unha das famosas. Se você não conferiu, clique aqui pra assistir depois que esse vídeo acabar. Naquele vídeo eu faço algumas recomendações, sendo eles o Bianco Puríssimo da Risky, o Branco da Impala, o Branco da Ludurana também eu gosto bastante, e são esmaltes que em duas, no máximo três camadas vão super pigmentar e ficar opacas. Então se você tem dificuldade de encontrar bons esmaltes brancos, leva esses na cabeça que esses são os meus favoritos particulares, né? Então já já eu volto pra gente poder começar essa esmaltação de fato. Então voltei, as minhas unhas já secaram, né, com o fortalecedorzinho que eu tinha aplicado anteriormente. Pra um esmalte branco eu vou escolher uma das minhas próprias recomendações que eu fiz pra vocês, e eu vou usar o Bianco Puríssimo da Risky, porque é um que tá bem pertinho aqui de mim, né, então já vou usar ele, mas qualquer um dos que eu recomendei pra vocês super funciona. Vou começar pintando com vocês. Pra quem tiver dificuldade de pintar não somente com branco, mas com esmaltes em geral, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu dou dicas pra fazer uma esmaltação super fácil, sem borrar, sem manchar. Então se você tem dificuldade na hora de pintar as suas unhas, você não sabe qual técnica usar, quais movimentos fazer, clica aí nos cards pra conferir depois que esse vídeo aqui acabar. Então, gente, vou construindo aqui uma primeira camada desse esmalte Bianco Puríssimo da Risky. Olha só, gente, ele já super pigmenta na primeira camada. Eu gosto de fazer duas camadas porque eu gosto de uma cobertura totalmente opaca. Eu gosto de ter a unha completamente branca quando eu tô usando esmalte branco, e esse aqui da Risky, ele é super eficiente nessa função. Então, gente, acabei de voltar, já dei uma limpadinha nos cantinhos das minhas unhas, mas ainda tô com a primeira camada, certo? Vou fazer uma segunda camada aqui só pra garantir que 100% da extensão da minha unha tá completamente opaca, branquinha. Então, vamos lá. Então, gente, acabei de voltar. As duas camadinhas de esmalte branco que eu tinha aplicado nas minhas unhas já secaram, já tá completamente uniforme e pronto pra gente começar a pintar uma francesinha colorida nessas unhas aqui. Hoje eu vou fazer a francesinha reta, que é aquela mais tradicional de todas. E pra isso, eu selecionei alguns esmaltezinhos coloridos aqui. Eu selecionei esse gradiente aqui de cinco cores, de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Pra ser bem honesto com vocês, tem gente que gosta de fazer francesinha com um pincel, mas eu faço com o próprio aplicador do esmalte, porque eu não tenho tanta dificuldade assim. Hoje eu quero fazer uma francesinha um pouco mais grossinha do que eu fiz da última vez. Na última vez eu tinha feito bem discretinho, bem fininha. Enfim, eu vou começar com o Vanguarda da Risqué. Vou tirando o excessinho de esmalte do aplicador. E, basicamente, eu vou vir passando ele na horizontal, marcando uma linha de uma pontinha até a outra da unha. Quando você tiver feito isso, você vai ter uma linha aqui na pontinha da sua unha. E é importante que você não esqueça de envelopar o esmalte aqui, ó, na ponta, pra a sua esmaltação durar mais tempo. Eu tenho um vídeo falando sobre dicas pra fazer que a esmaltação dure muito tempo aqui no canal, e lá eu explico mais sobre esse sistema de envelopar a esmaltação. Mais uma vez, se você quiser assistir esse vídeo, clica nos carros pra você assistir esse vídeo depois que esse aqui acabar. Pra o laranja, eu vou usar esse Pisa Menos, da linha Neon Power da Impala. E pra essa manicure, eu realmente quero cores bem vibrantes, porque a gente já tá trabalhando com branco, né? Então vamos dar uma ousada nas cores, escolhendo esses super brilhantes. Pra o amarelo, eu vou usar esse aqui chamado Print do Sol, da linha Reconnect, da Impala, que eu tenho que dizer que é um dos meus esmaltes amarelos favoritos, é um dos esmaltes mais pigmentados que eu já usei na vida. Gente, o legal dessa nail art é que, mesmo que se você não estiver usando esmaltes tão pigmentados assim, já vai super dar um payoff na cor, por causa que o fundo da esmaltação é branco. Olha só, já tem três prontinhas. Gente, tá vendo como fica super discretinho? Fica super fofo quando fica pronto. Vou fazer mais as duas que faltam. Agora eu vou pra o Não Sou Obrigada, que é da mesma linha, né? A Neon Power da mesma linha do laranjinha que a gente usou. Pra finalizar, eu vou usar esse esmalte aqui chamado Podes Crer, da linha Tiedailos, da Dailos. Prontinho, gente! Com tudo isso feito, você só vai ter que esperar esses esmaltes assentarem rapidinho. Como a gente só fez uma linhazinha com cada esmalte, eles vão secar super, super rápido. Depois disso, a gente só vai aplicar um top coat pra garantir que a gente vai selar essa manicure por muito tempo. E você já tá com a nail art super fofa e, ao mesmo tempo, super discreta, super bonitinha e super fácil de fazer. Então, vou só esperar secar pra eu voltar e aplicar a top coat com vocês aqui na câmera. Prontinho, gente! Acho que eu não esperei nem cinco minutinhos pra ser honesto com vocês. Eu esperei só sentar rapidinho. E o último passo dessa nail art é finalizar com um extra brilho. Eu tô usando esse aqui da Impala, que é um que eu gosto bastante. Literalmente, você só precisa ser bem generoso pra cobrir tanto a parte branca quanto a coloridinha no final da unha. E, basicamente, você já vai ter terminado. Prontinho, gente! Esse aqui é o resultado da esmaltação. Super simples, super fácil, assim, como eu já mostrei pra vocês. Então, aqui tá o resultado da primeira nail art desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui. Então, fica ligado pra já assistir os próximos, que vão começar agora. Então, gente, vamos pra segunda nail art, né? Pra adiantar, eu já fiz uma camadinha do esmalte de fortalecedor da Risqué, que é o mesmo que eu comecei a primeira nail art. Já esperei secar pra gente poder já começar essa nail art aqui direto. Vou começar pintando essas unhas aqui com o esmalte num tom de nude rosado bem clarinho, que eu mesmo fiz. Eu já ensinei como é que faz esmalte aqui no canal. Vou deixar nos cards e também na descrição aí, pra quem quiser aprender. Mas qualquer esmalte nude rosado que você tiver aí já vai ser o suficiente. É porque eu queria uma cor bem específica e eu mesmo fiz a minha. Dessa vez, eu já vou fazer logo as duas camadas, porque eu já mostrei pra vocês fazendo a primeira e a segunda camada na nail art anterior. E dessa vez, pra economizar tempo, eu já vou voltar com as duas camadas feitas, pra gente poder, de fato, fazer a nail art. Então, já já eu volto. Então, gente, voltei. Já tô aqui com as duas camadas da unha feitas. Dessa vez, eu não fiz isso junto com vocês na câmera pra economizar tempo, até porque vocês já sabem o que é pra fazer, né? Então, vamos lá. A gente também vai fazer francesinhas nessas unhas aqui. Mas, antes da gente começar com isso, Eu vou aplicar um pouquinho de glitter, porque áudio, né, tá um nudezinho bem bonito, mas com glitter vai ficar mais lindo ainda. Eu vou usar esse glitter aqui chamado Linda, da Ludurana, que é um glitter que eu gosto bastante de usar, que ele tem partículas grandes e pequenas e brilha meio dourado, meio prato, então eu acho bem, bem, bem bonito. Então, eu vou aplicar uma camadinha dele na unha, ainda nessa parte nude aqui, tá? Não vou fazer isso depois que eu fiz a francesinha. O glitterzinho vai dar só um detalhe bem discreto em cima das unhas nude, só pra não ficar tão simples, antes da gente adicionar as francesinhas coloridinhas em tons pastéis. Então, eu vou esperar esse glitterzinho aqui dar uma sacada, e já já a gente continua pra desenhar os detalhezinhos nas unhas, então, já já eu volto. Então, gente, dei uma adiantada na nail art, e vocês podem até se perguntar, o que que você fez que a ponta da sua unha tá branca? Então, eu construí essa francesinha mais grossa e mais arredondadinha, a ponta das minhas unhas, porque a gente vai usar essa parte branca aqui como uma base, pra poder colocar as cores em cima, e a cor ter mais payoff, a cor se destacar mais, por ela ter sido aplicada em cima de um branco. Eu deixei uma unha sem fazer, que é essa aqui, a do polega é a única que tá sem fazer, porque eu vou fazer pra vocês na câmera, mostrando como é que eu fiz. Eu tô usando o Bianco Puríssimo da Resquia, que é o mesmo esmalte que eu usei nessa outra nail art aqui, e eu vou mostrar pra vocês na câmera secundária, mais ou menos, o que eu fiz. A primeira coisa que eu vou fazer é uma linha reta, assim como na nail art anterior, só que a diferença é que eu vou fazer uma linha reta um pouquinho mais grossa, porque essa francesinha aqui vai ser mais grossa, ela vai se destacar mais, então vem de um ladinho da unha até o outro. Beleza, com essa linha reta feita, agora a gente vai criar traços na diagonal da unha, pra poder deixar mais ou menos esse formatinho aqui, que as outras já estão feitas. Então eu vou vir aqui com o aplicador do esmalte, vou criar um traço na diagonal esquerda, não se preocupa se tudo ficar muito poligonal de imediato, depois a gente vai vir arredondando, e um traço na diagonal direita. Agora tudo que você vai fazer é vir com um pincelzinho do esmalte, arredondando toda essa estruturinha que você fez, isso tudo você usou como mapa. Então, vem trazendo com bastante cuidado, e arredondando, deixando mais suave essa marcação. Basicamente é assim que você faz o formato dessas francesinhas mais arredondadas, e lembrando que eu não vou deixar elas brancas, tá? Eu usei o branco só porque é a base que vai dar o impacto da cor que a gente vai colocar por cima. Eu separei alguns esmaltes e algumas tintas aqui numas coresinhas mais pasteizinhas, que puxam um pouco mais pro tie-dye, sabe? No caso, se você for trabalhar só com esmaltes, esse truquezinho aqui da francesinha branca, antes de aplicar a cor, vai ser uma mão na roda pra você, vai super aumentar o impacto do esmalte, mas se você for fazer só com as tintas, né? Tinta PVA, ou então acrílica, esse passo você pode dispensar, mas como eu vou usar tanto esmalte quanto a tinta, né? Eu já fiz esse sisteminha aqui do mapa branco. Mas se você quiser, você pode usar assim também. Como a gente aplicou um glitter antes, já deixou de ser uma francesinha tradicional, que eu particularmente não acho tão interessante assim. Aquelas francesinhas tradicionais, que é só um nudezinho com branquinho e tal. Então pelo menos o glitter que a gente aplicou já quebra isso um pouquinho, se você não quiser colorir. Mas eu vou colorir com uns tonzinhos pastéis, já que na outra unha a gente usou os tons vibrantes. Eu vou começar preenchendo um dos francesinhos com esse esmalte aqui chamado Sacô, da linha Tide Dylos. E essa marcação em branco vai fazer toda a diferença na hora de destacar a cor. Caso a gente não tivesse feito isso, muito provavelmente o esmalte ia ficar translúcido e não ia destacar tanto. Mas como a gente aplicou o branco antes, vai dar uma ilusão de que o esmalte é mais opaco em vez de translúcido e vai destacar bastante. Bom, a unha laranja já tá feita, tenho todas as outras ainda. Vou passar agora pra um esmalte da mesma linha, né? Da linha Tide Dylos. Só que esse aqui se chama Prafrentex. Esse aqui eu vou usar no indicador. Eu acho que eu nunca nem usei esse esmalte antes. Pra o dedo do meio, eu vou usar uma tinta acrílica chamada Azul Hortência. Eu tava muito considerando usar esse esmalte chamado Malibu da Dylos, que eu acho muito bonito. Mas eu acho que eu vou optar pela tinta mesmo, Azul Hortência da Acrylex. Vou partir pra outras duas tintas. Vou usar a turquesa, no meu dedo anelar, e no meu dedo mindinho, eu vou usar uma tinta lilás. Todas essas tintas puxam bem mais pro pastelzinho, elas não são tão vibrantes assim. Então fica super, super, super fofinho. E também é muito fácil de fazer, né, gente? E aqui temos praticamente o resultado final, assim como vocês já sabem. No fim de todas as minhas nail arts, eu sempre passo um super brilho, mas você tem que esperar o esmalte assentar completamente, no caso as tintas também, né? Que eu usei tintas nesses dedos aqui. Antes da gente passar o extra brilho e finalizar essas manicures belíssimas, então eu volto aqui quando as unhas já estiverem completamente sequinhas. Prontinho, gente! As unhas em que eu apliquei tinta já estão completamente secas e a com esmalte já assentou também. O último passo agora é só aplicar uma camada bem generosa de top coat. E é importante que seja uma camada generosa pra poder nivelar a unha. As camadas de esmalte e de tinta podem deixar a unha um pouco mais elevada no final, então não tenha medo de jogar muito top coat nessa unha pra nivelar bem bonitinha. E não esqueça também de envelopar o final da esmaltação, né? Passando o esmalte aqui, olha, na pontinha da unha igual eu já ensinei pra vocês. Fazer isso em todas as unhas dá uma super diferença no acabamento porque a unha fica toda niveladinha, toda bonitinha, fora que dá muito mais brilho pra unha e vai fazer com que a sua nail art dure muito mais tempo, né, gente? Com a top coat aplicada chegamos no final dessa nail art. Nessa unha eu fiz uma francesinha mais grossinha e mais arredondada, né, do que essa outra aqui, que é aquela francesinha bem retinha, tradicional. Essa aqui é mais alongada mesmo pra dar mais destaque. Então, basicamente, chegamos ao fim desses dois tutoriais de unhas. Aqui estão as minhas sugestões e tutorial também, né, dessas francesinhas mais diferentes, mais coloridas, pra você se inspirar. Confesso pra vocês que particularmente eu acho essa proposta de francesinha colorida e mais diferentona, com glitter e com detalhes muito mais interessantes do que aquela francesinha tradicional. Mas, inclusive, se vocês quiserem um vídeo, né, ensinando a fazer aquela francesinha tradicional, eu acho que a maioria das pessoas sabe como é que faz, mas, enfim, se vocês quiserem, eu posso ensinar, posso trazer pra vocês aqui também. Então, comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo.